As instituições de ensino da cidade e o poder público na área social trabalham com a concepção de projetos para auxiliar no diagnóstico e nas pesquisas para identificação das necessidades dos moradores de rua. O objetivo dessa pesquisa é para a gente implementar os serviços que a gente já tem no município, verificar quais são as necessidades dessa população que ainda não chegou no centro de referência especializado para a população de rua ou que a abordagem social ainda não conseguiu fazer a busca ativa e verificar quais são as demandas, os serviços que a gente precisa estar implementando ou até mesmo implantando no nosso município. A gente já tem um trabalho com a Unesp, por meio do jornal Fatos da Rua, eles desenvolvem várias oficinas lá no centro pop e nesse caso as pesquisas vão nos ajudar a traçar realmente o perfil da população em situação de rua. A gente fez um pequeno embasamento em cima dos atendimentos que a gente já oferece, mas é claro que é uma pequena amostragem. O município de Bauru conta com quase 400 mil habitantes, então é de extrema importância a gente conseguir mesmo identificar essas pessoas que estão na extrema situação de risco, já que eles estão marginalizados na situação de rua. Então eu creio que é de grande valia essa parceria que a gente está buscando a partir de hoje com as universidades. A gente tem já algumas coletas de dados dentro das atividades que a gente já realiza. Nós precisávamos, na verdade, dar uma formatação para esse diagnóstico, para que a gente conseguisse de alguma forma facilitar o acesso, porque é importante que a gente saiba até onde esses serviços, todos esses benefícios estão alcançando a população em situação de vulnerabilidade. Então, tendo esse diagnóstico de onde estão essas pessoas, quais as principais vulnerabilidades, os principais riscos enfrentados e as potencialidades que a gente tem em cada território, a gente pode implementar a política que já está sendo realizada nesses territórios. Principalmente na área da pesquisa, da pesquisa de campo com a gente, na tabulação desses dados, a gente também pode contar com a área de tecnologia, até para que a gente possa ter, consiga de alguma forma atualizar esses dados que a gente tem. Então, todas as áreas, na verdade, elas são muito importantes para a gente, no sentido de trazer também informações acadêmicas para a gente, para que a gente possa, de fato, avançar no sentido de conceitos, no sentido de propositura de novas possibilidades de trabalho mesmo. Nós fizemos alguns mapeamentos importantes, uma parceria da IT com a SEBS. Então, é um momento importante ter essa audiência, a gente retomar esse caminho, porque eu acho que a parceria é fundamental em política pública. Eu penso que a IT, na área, como nós somos referência no serviço social, que está muito ligado à política da assistência, eu acho que nós podemos, assim, como nós fizemos, tentar fazer uma integração das outras universidades, para a gente conseguir fazer esse mapeamento. Eu acho que muitos dados nós temos em instrumentos oficiais, só que a gente não é específico, por exemplo, em TI, então a gente não sabe, talvez, explorar tudo que possa ser explorado desses instrumentos oficiais. E o que faltar, a gente levar os alunos a campo. Isso também é uma coisa muito importante para o nosso trabalho acadêmico. Então, acho que, assim, vai ser muito interessante o trabalho. Eu não sou a coordenadora do curso, mas eu sou professora de pesquisa há 30 anos na IT, então, assim, acho que é uma retomada mesmo, acho que é uma retomada importante, inclusive para marcar para esse novo governo, que nós somos um Ministério do Desenvolvimento Social, não pode ser qualquer pessoa para estar aí, administrando, sendo gestor da política. Acho que a audiência hoje deu para ficar muito claro o quanto a assistência social precisa de técnicos, precisa de conhecimento científico para poder atender as demandas aí da população. E aí